Tiago Lacerda relembra a polêmica que viveu com um apresentador famoso nos anos 2000. O motivo? A sua cueca. A lembrança aconteceu durante o programa Que História É Essa, Porchar? E é claro que ele queria mais detalhes, principalmente nomes. Lacerda contou que Gugu estava ofertando em seu programa um figurino que teria sido usado pelo ator na peça A Paixão de Cristo. Tiago chegou a comunicar à equipe de Gugu sobre o mal entendido, mas não deu certo. Porém, o ator revelou que a história foi resolvida antes da morte do artista em 2019.